Bom, amigos, vamos parar de badernar e jogar coisa que poucas pessoas do grupo fazem, tá ligado? Tipo, pra gente ter feito um console, a gente tem que jogar nele, tá ligado? Deixa eu iniciar aqui o Dark Souls 3, porque o 1 já platinei e o 2 eu não curto. Esse negócio, essa luz, é porque a janela tá vendo. Pode jogar, amigos.